Fritado! Especial U-Pix! Fritado! Eu sou o homem de honra, o cara que veio aqui corajoso para ser fritado, Maurício Cid! O Cid é um cara muito zoado. Ele é tão zoado que até eu que sou vesgo, magrelo e tosco, fui convocado para salientar o quanto o Cid é zoado. O Cid é tão bosta, mas tão bosta que ele conseguiu ser expulso do Orkut! Aliás, assim, o Cid é um cara que tem um toque de mídia, assim, é verdade, ele tem um toque, você vê, por exemplo, tem o cara lá do Garoto Mamilos, ele lançou, ficou famoso, é reconhecido. Lançou o Sou Foda, ficou famoso, é reconhecido. Lançou o Para Nossa Alegria, ficou famoso, é reconhecido. Cid, por que você não se lança no blog para ver se você é reconhecido para alguém? O Cid, o Cid é legal, os números dele nesse YouPix. Ele tá concorrendo, ele tá apresentando oito painéis e concorrendo em seis categorias do prêmio Melhores da Web Sfera. Ou seja, a única coisa que eu tenho certeza é que o Cid tá comendo a Bia Granja muito gostoso. Aqui, ó. Mas deve tá comendo muito gostoso. Tanto que no ano que vem essa bosta aqui vai chamar YouCid. A gente também tem que falar coisas boas, ninguém tá aqui só pra foder YouCid. Como é que você define, como é que você chama um blog que dos tempos pra cá só cresceu, só deu dinheiro, hip-hop, fama e tudo mais? Você chama um blog assim de Quipe Louco? Sério, ainda fala que é o maior blog do Brasil. Sério, eu não entendo ele dizer que é o maior blog do Brasil. Sério, eu não entendo. Não entendo. Não entendo. Mas aí, o tempo passou, veio o blog, a fama, o dinheiro, ele arrumou uma namorada. E até hoje, ela me contou, quando eles estão lá, na hora do rala e rola, ele pede pra ela falar. As definições de vírus foram atualizadas. Mas ele também tem um código de barras tatuado na nuca. Você sabe pra que serve esse código de barras? Sabe qual é, Cid? Ele me falou outro dia, quando o cliente tá lá comendo o cu dele, ele já passa o cartão de débito atrás, assim, ó. E você ser um blogueiro de sucesso é a mesma coisa que você ganhar nas Paralimpíadas. Você é um vencedor, mas você continua sendo retardado. Eu ia começar a sacanear o PC Siqueira, mas eu achei que não ia ser necessário, porque a vida já fez isso com ele. Eu sempre tive vontade de falar isso olhando no olho do PC, mas eu nunca sei quando você tá me olhando, cara. Nunca. Não importa, cara. Qualquer lugar que eu olhar, assim, vai pegar você do meu nome. Vai, 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 vai. Eu ganhei mais dinheiro num dia do que eu ganhei na minha vida. Fazendo o quê? Usando a imagem de Jesus. Depois de sentir maceta que é filha da puta, né, Cid? O Cid, ele é blogueiro de humor. O que significa ser blogueiro de humor no Brasil, o Ivo e o Jacaré Sabe, é pegar o talento original de alguém, divulgar e roubar a fama. Que é por isso que o mascote dele é Jesus, né? Tipo, quem criou a terra? Deus. Quem ficou com a fama? Jesus. É a mesma coisa. Igualzinho. Inclusive, me falaram que o seu blogue tá registrado no nome do seu pai, é isso, não é? Falaram que quando o Cid foi criar, ele registrou o blogue no nome do pai. Olha que piada, pronto, o blogue dele em nome do pai. Ele é tão pão duro que ele escolheu um judeu pra ser símbolo do site dele. Ele é muito pão duro. Esse cabelo, você acha que ele usa assim, pra ficar bonitinho, modinha? É pra não ter que repartir. Até no sexo... Essa foi muito... Agora que eu entendi. Até no sexo, eu também ouvi dizer que ele só usa camisinha, só transa de camisinha, que é pra não desperdiçar porra nenhuma. Porque o Cid é um cara que é conhecido pra não se importar com a opinião dos outros. A prova disso é essa porra desse piercing que ele tem na sobrancelha, que ele esqueceu de tirar desde 1998. Aliás, de onde eu venho, esse piercing tem um apelido, é... Anzol de boquete. Você faz assim no piercing, ó. Teve um vídeo que o Cid publicou, que é muito original. É... Um vídeo da irmã dele, que chamava... Sanduíche de buceta. E realmente, realmente, de fato... De fato, aquela garota no vídeo é a irmã do Cid. E ela continua passando maionese na buceta até hoje. Eu sei disso, porque é isso que me faz ficar gordo. Aliás, eu acho que faltam três coisas pra você ser um empresário de respeito e sucesso. Uma empresa, respeito e sucesso. Tá? Só... Então eu quero que vocês deem agora uma vibração legal, energia, força, pra ajudar aqui o nosso homem da hora. Ele! Cid! Na verdade, assim, essa fritada, eu sou um pouco... Vocês me humilharam, né, cara? É... Diogo Portugal, um amigo aí, chamou, convidou pra essa fritada um pouco diferente. E num evento tão grandioso, assim como o Fritada, um vídeo que ele faz, tal. É... O pior de tudo, é o cara tão famoso, tem que pedir favor pro Jacaré Banguela, pra botar no blog. E obviamente ganhar três visualizações, né? É um tipo muito triste. O Jacaré Banguela, que por sinal, tipo, é uma surpresa você estar aqui, por vários motivos. Primeiro, porque tem um pau que você teve que subir isso. E... Provavelmente foi o maior exercício que você já fez na vida, cara. O Jacaré Banguela, que além disso, o mais surpreendente, ele tá aqui, no dia que o Rafinha Bassos não está. O Rafinha tá aqui, cara. Mas tá aqui atrás? Não, cara. Assim, de qualquer maneira, eu até te entendo, cara. O Rafinha Bassos contratar, mesmo porque, provavelmente, ele achou que você estava de oito meses, queria comer mais um bebê. O Ivo trabalha comigo. E essa foi a maior piada que eu já fiz no blog. O Marco Castro, ele é um... Ele é amorista stand-up. Não deu certo. É um... Faz vídeo na internet. Não deu certo. Ele é músico. Não deu certo. Você... Você é a fata em pessoa, Marco Castro. PC Siqueira. PC, eu até tentaria te zoar, mas... Né? Porque a gente sabe que o PC, é... Ele não me olha a toa que eu estou assim, não, cara. Ele não me olha. O Cauê, ele nada mais é do que o Felipe Neto. Se você prestar atenção, o Cauê é exatamente igual ao Felipe Neto. Talvez hétero. É verdade. Obrigado, Diogo. Obrigado o convite de todo mundo. Valeu. E a presença aí da galera, inclusive do... do senhor bebê Rafinha Barros. E essa foi uma fritada. Sabe, Patrinha. Valeu. Até mais. Uh! Fritada!